E no último fim de semana, um evento de capoeira mudou o cenário esportivo e cultural da cidade. A abertura dos jogos aconteceu na sexta-feira e contou com a presença de autoridades e atletas de diversas cidades do Brasil e também do exterior. Vamos a mais detalhes. As categorias Infanto-Juvenil deram início às competições. À noite, uma animada roda de rua na Praça do Santana atraiu a presença de muitas pessoas. No sábado, as atividades aconteceram pela manhã, com uma berembalada da Praça do Fórum até a Feira dos Produtores. O dia foi encerrado à tarde com as competições nas categorias de mestre, contramestre, mestreando, monitor, instrutor e graduados. Já no domingo, houve uma roda de conversa com mestres que participaram do evento, inclusive com a presença de capoeiristas internacionais vindo de países como Estados Unidos e África. O principal objetivo do evento foi avaliar o nível da capoeira em Paracatu, culminando em uma competição acirrada. A premiação em dinheiro foi distribuída da seguinte forma. O primeiro lugar recebeu R$ 1.500, o segundo lugar R$ 1.000 e o terceiro lugar R$ 500. Nossa, maravilha, hein? Alto nível mesmo. Parabéns aí a todos envolvidos nesse evento de capoeira aqui em Paracatu.